Queria tá meter Barone Love Punk Pô, pô, olha quem chegou Tomando de assalto o filme nós Quase a fita, ó, que tá acontecendo aí na série do seu salto? Não falando, mano, ó Mandando toda hora no... Falei, hein, falei. Mano, o que tá acontecendo é que o Gouverha tá levando um pouco problema desnecessário pro Barone, tá ligado? Tudo que o Barone falou pra gente fazer, antes dele ir viajar, a gente tá fazendo, tá ligado? O governo tá levando muito problema na tua pro cara. Agora fala aí. Fala você, mano. É, tá ligado? Fala aí também. Pode falar. Gente, pode falar. Pode falar. É? Fica com medo. Não vai nem ninguém. Ó, ó, ó. Se liga. Tudo que vocês querem falar, pode falar, cara. De vontade. É? Já falhou. Fale isso pro governo. Mano, tu tá... Quanto ano de casamento? Quanto ano de casamento? Não é? Não. Não. Ó, tipo... Tem uns negócios que o povo não tá gostando muito, tá ligado? O quê? O quê? O povo não tá gostando muito das coisas que você tá fazendo. Tirando foto da louça que o pessoal coloca lá? Não, não, não. Ele não dá muito dinheiro. Ele não fazia nada também. O que eu não faço? O que eu não faço? Falei o que eu não faço. Não, parça. Você falou que eu fiquei dormindo o dia inteiro, parça. Mas você também... Não, mas o que você não fala que eu não faço? O pessoal falou. Eu tava aqui. Ele tava aqui. Não, parça. Não, parça. E não é só eu que tô reclamando, parça. Todo mundo da casa falando merda que você tá querendo ser muito rígido. Foda toda hora. Tá querendo... Ô, panelinha. Ô, panelinha. Ô, panelinha. O barone viajou. O barone viajou com a mulher ali pra tentar fugir dos problemas, pra não ficar com muita coisa na cabeça. E tá toda hora mandando negócio no grupo. Será que é só eu chamando no meu entro, tá vendo? Vocês não fazem o bagulho até vocês pegarem... Ô, mas não vai mudar em nada. Mas, ô, mas, ô. Não vai mudar em nada. Sabe por quê? Porque o barone já deixou bem claro que quando ele não estiver aqui, a responsabilidade é do gerente, que é o peticino e a gente. Se achou ruim de alguma coisa, tem que chegar nos dois. Não no barone que não tá aqui. Ele não tá aqui? O que que ele vai fazer? Ele não tá aqui. Então já era, velho. Deixa o bagulho na mão do garagem mesmo. Na mão do garagem não, irmão. Entendeu? Mas é vocês que moram aqui. Vocês querem deixar o bagulho lá zoar? Rapaziada, calma aí, rapaziada. Alguém de vocês aqui sujou a louça ali? Quem que sujou a louça lá? Fala quem que sujou, rapaziada. Eu sujei a limpeza. O bagulho tipo machucante. Então? Eu tô acusando ninguém. Eu tô acusando ninguém. Eu tô acusando ninguém. Eu tô acusando ninguém. Mas você manda no grupo. O bagulho tipo machucante. Tá querendo? É, rapaziada. Até o barulho se estressar aqui. Tá toda hora chegando o problema pra ele. Ele vai ver que ninguém tá fazendo nada. Ele vai fazer o quê? O cara tem uma paz. Projeto. Tem mensagem da Oroli. Ele falou assim. A primeira coisa que ele falou pra sair daqui. Ele falou assim. Eu vou deixar o bagulho no teste aí com vocês. Com vocês. Dois dias de teste eu longe. Então eu quero ver vocês resolvendo sozinhos. Sem mim. Então todo mundo manda no grupo. Isso deve tá enchendo o saco dele mesmo. É mesmo. Mas ele nem se muda. Porque se for ele ir pra outra casa. A gente não vai falar assim. Não vai exercer nada. Eu saio de casa. Pra deixar a casa aí. Mas é mesmo. Ele tá comemorando o ano de casa. Não pode levar problema pro cara, mano. O cara ele deixou o bagulho. Nossa responsa. É o que a gente vai fazer. A gente vai apontar a cabeça também não. Mas eu tô bagunçando também. Não vou passar o problema não. 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 Uma coisa. Uma coisa. É assim. Pede. Fala assim. Ah faz isso. Ninguém faz. Aí se manda no grupo o neguinho vai rapidão. Fazer. Isso é verdade. Entendeu? Então. Mas foi eu pra fazer eu faço. A minha parte só. Fala sobre isso. Só falta. Se não passou de alguma coisa. Chega nele e fala. O Baroni deu autoridade pra ele. Entendeu? Pra ele tá falando. Por isso que ele tá falando. Que o Baroni deu. Não é meu jeito de ficar limpando os bagunhos não. Certo? Mas não vai aprender todo mundo junto. Vai ter alguém pediu pra ele limpar. Entendeu? Essa é a parada. Já era. Porque você nunca chega e fala. Desculpa. Eu já era. Eu falava. Por que querendo não? Não foi esse jeito. Não foi você. Nenhum de nós tem que limpar. Quem chegou limpa. Ele falou. Acorda todo mundo 10 horas. Acorde. Você ficou lá moscando lá. Mandei foto mesmo. Agora que eu mandei ela já me levantou. Você chata. Pode nadar mais. Eu tinha que tramar hoje. Eu te estou desistindo. Eu te estou desistindo. Eu não vim aqui. Eu vou mandar mensagem pro Baroni e avisei. Antes de você mandar. Eu tinha mandado mensagem pro Baroni e avisado. Não vinha. Não vinha. Pode me mandar o que quiser. Pode me mandar. Então já é. Pra você tá suave. Pra mim não. Pra você é suave. Você sabe que pra você é suave. Pra mim não é suave. Eu não sou diferente de ninguém aqui não, irmão. Sou diferente de ninguém não. Não é suave não, irmão. Não é suave não, irmão. Você sabe o que é. O pessoal aqui sabe. É suave pra mim, Laiso? Eu não sempre levo a culpa de tudo e vou pra casa? Não. Às vezes eu love mesmo. Sempre eu love. Entendeu? Não é suave pra mim. Não é suave pra mim. É suave. E dá ruim assim, ó. E falar que fui eu que arrastei. Rapaziada. Não aponta uma arma na cara de ninguém. Falando que se não ir comigo eu vou dar tiro a esses bagulhos. Vai porque quer, ô. Vai porque quer. E ainda ficar mandando esses bagulhos no grupo, o Bela vai vim pra quem? Pra quem tá mais tempo aqui. Quem? O Alvin. Como o Baroni sempre disse, não é? Falou no carro pra nós esse dia mesmo. É isso? Ninguém tem mais nada pra falar? Eu não peguei no sangue do mano. Já falei, tem que falar aqui. Não tem que ficar mandando nada no grupo. Ainda mais hoje. Ainda mais hoje que é aniversário. Os caras falaram suave. O Baroni falou que ia ficar afirmando. O dia que ele saiu foi o dia que mais teve problema, velho. Que todo mundo encheu o saco dele. Foi um monte de mensagem lá no grupo. E por causa de vídeo. Um monte de... Um monte de mensagem lá no grupo. Um monte diretamente pra ele. Mas ele tava... Você já manda direto ao público. Eu mando mensagem direto? Eu mando mensagem direto? Você provou que eu mando mensagem direto? É tipo, bom, só isso aí, viado. O bagulho mandou no grupo, certo? Se ele quiser falar, vê. Se você não quiser ver, ele nem abre a mensagem. O bagulho é ficar afirmando o saco dele no PV. Gente, tem empatia. Quem tem saco dele no PV? Você tá falando que eu tô deixando saco dele no PV, truto? Eu falo geral, é geral. Gente, é só empatia. Quando vocês falam um bagulho aqui, ó. Chega no PV deles, vocês falam agora. Eu e a Mari já mandou uma lista dessa dez vezes. Não adianta. Não, cuzão, eu entendi. Presta atenção, viado. Todo mundo, ó. Hoje mesmo já aconteceu isso. A gente fez o bagulho e limpou tudo. Aí o governo mandou lá o bagulho. Rapaziada, já tá tudo certinho aí. Vamos gravar todo mundo. Aí beleza. Ele saiu, pá. Nas vezes o bagulho trampou. Aí o bagulho já tava de novo. Eu sei que o bagulho é chato, mas não adianta ficar mandando no grupo, viado. Não resolveu. A louça não tá limpa. A louça tá lá ainda. Nós estamos discutindo aqui e a louça tá lá, entendeu? Então chega aqui e vamos puxar uma reunião, viado. Você tem o bagulho pra falar? Embora a gente te deu uma liberdade. A gente te deu a liderança do bagulho pra você poder tá falando. Chega aqui e falei, rapaziada, o bagulho tá errado nisso, nisso, nisso. Não vai ficar mandando no grupo. Não vai adiantar, viado. Até porque nem todo mundo tá no grupo. Acho que tinha que chegar. É isso que eu vou falar. Não adianta nem ficar falando assim. Tipo, exemplo, que eu falei hoje lá de manhã. Chega lá no quarto e falei, cuzão, nossa, o bagulho tá mó fita, né cuzão? Ele não tá sem união, pá. Aí ele chega aqui, não, Gi, pá, ninguém tá limpando a louça. Aí ele chega nele e fala, nossa, ninguém tá lá fechando o vídeo. Não vai adiantar nada, viado. Chega aí todo mundo e troca uma ideia. Vai ficar mandando no grupo, não vai adiantar, viado. E vai encher o saco do barone. O barone vai se estressar e vai me mandar todo mundo embora, que é o povo. E vai falar que vai acabar com o projeto. Até porque os caras aqui, ó. Vocês realmente, viado, tão vacilando. Eu falei mesmo que a gente chama pra gravar, vocês demoram. Não, viado, não vou passar pânico. Demoram realmente. Que isso? Vocês gravam, mas demoram. Vamo gravar? O vídeo aí do canal, mano. Eu tô presente lá, vô. Não tô falando que não participa, eu tô falando que enrola. Isso, eu trabalho tanto. Eu só não participo, porque eu tava resfriando. Não, tô falando de vocês. No geral, realmente demora. Eu puxei os cinco vídeos hoje com vocês, e não demorou pra caramba? Demorou? Eu falo, não quis participar mesmo desse vídeo aqui de água, não. Até porque, pra não piorar a situação. Entendeu? Tu tá falando um vídeo. É um pouquinho de sinusite. Não, não é isso, não é isso, não. Aí eu tava resfriado. Eu tô falando aqui, é enrolação, entendeu? Não que enrola pra gravar vídeo. Me chamou. Eu falei, não falei BT, enrola. Falei todo mundo. Não, todo mundo. Todo mundo tá aí. Viu, tio, meu pai. Ele tá falando. Eu gravei tudo. Fica falando. Vai fazer isso. Fica falando isso que ele tá falando aí. Eu vou e gravo mesmo. Enfim. Ele tá falando da forma de interagir nos vídeos. Tô falando que é enrolação. Eu fui puxar o vídeo, demorei porra mais de uma hora pra puxar um vídeo. Dez minutos. Porque os caras ficam falando. É isso que ele tá falando. É isso. O vídeo vai ser assim, assim, assado. Pum, 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 pum. Gravou. Acabou. Agora vocês estão gritando. É isso que eu tô falando. Mas, tipo, não vai tentar a gente fazer isso. Tipo, eu falar só pra um, só falar pra outro. Ou mandar no grupo que não vai resolver. Eu mando lá no grupo que vocês viram. Dá lembrar que não tem necessidade de ele mandar o bagulho no grupo. Tem necessidade também, parça. De sujar o bagulho. Limpar. De ir no banheiro. Cada um que usar, parça. Limpar o bagulho. Porque senão, sempre vai ter motivo. Se querendo não. Ó, bagulho de louça é o óbvio. Você vai na casa de uma pessoa. Você vai sujar o prato. Você vai ter a capacidade de deixar o bagulho em cima andando. Isso que o barulho já deixou bem. Na regra. Sujou, sujou. Não ganha. Só que... Só que... É o seguinte. O novo cara não pede ninguém, não. Vou nem falar mais nada, velho. O bagulho vocês fazem o que vocês quiserem. E pra vocês tá meca do jeito que tá aí, ó. Aí quando eles vêm reclamando vários bagulhos, vocês falam, nossa, não sei o quê. Tá bom, deixa meca. Ele falou, seja chatão mesmo. Tem que ser chucrão mesmo. Se o bagulho não tá fazendo o bagulho da hora, você tem que montar. Ele falou, uma cestão. Vocês já vão mandar ali, velho. Pode até reclamar. Tipo. Do jeito de vocês aí. Do jeito de vocês é da hora. Tá da hora do jeito de vocês aí. Você faz o que vocês quiserem. É isso mesmo, velho. Não vou se mocando perto de vocês, não. Vocês também já é crescido também, cara. É, tá ligado? É um projeto que tem mais de dez pessoas. Entendeu? Se uma hora eu vou falar de uma cama de alguma coisa pra vocês, aí vocês já assumiram que tá as paradas aí, sabe? Mas também na hora que vocês vão lá no grupo lá, vai ver o sonho sobre vocês, tá lá bonito também não. É, não tem toda vez. Tá ligado? Que é todo mundo assim, né? Fala com uma velha e todo mundo começa a ter exposição no grupo. Vagando só pra se mostrar. Ah, é verdade, tá. Aí no dia seguinte faz tudo de novo. Acorda, se maloca. Aí lava a louça na pia, deixa a louça. É o Vasco, velho. Fala uma louça. Ô, pessoal, é todo mundo de novo. Ó, é os homens. Isso aqui é coisa de homens. Você vê que eu vou dar uma banheira aqui e apiar. O bagulho é todo mijado. Todo mijado. Como é que ele não mija no chão, velho? Ó, o pessoal desse não tem a capacidade de limpar o lapilha. É do cachorro? Claro, o cachorro também. Ah, não, não, não. Mas aqui nesse banheiro, né? Não, não, não. Cachorro. Que vai dar uma mijão. Não, não, não. Tá com mais um cachorro. 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 Não, eu tô falando todo mundo. Todo mundo passa por cima. Claro, velho. Porque o bagulho caiu o dia inteiro. Ninguém limpa. Você limpa? Que eu não vi. O banheiro hoje tava imundo. Nem nós que tá falando aqui. É, 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 é o que estamos falando. Todo mundo. Agora todo mundo limpa o xixi do cachorro. Tem que todo mundo passar o papo. Olha o xixi. Vai dar o papo no cachorro. Ó, vocês não vem falar isso. O que tá gravando, não. Mas o papo é tão aí. O cachorro pegou uma parte de papo. Ele deixou ali, ó. Cheou de merda. Cinco negros passou aqui, ó. Cinco negros. Não, eu não falei isso? Parece assim, velho. Não vai pegar. Eu vi que é igual a parada. Em parte de cada reunião, que você tá sendo culpado aqui. Você tá sendo culpado, velho. Não faz, velho. Tá poeta. Também não sou de porquê. Não é que eu tô falando que tá po... Eu sou um monstro, né? Eu faço bagulho certinho. Mas também é um bagulho óbvio, velho. Todo mundo tem que fazer, velho. Entendeu? Tá poeta. Eu chamei três vezes a atenção da Brian. Parece, ó. Ó, levanta, levanta. Vai, vai, vai. Ela levantou, velho. Ela levantou, velho. Entendeu, velho? O bagulho é assim, velho. Papo retro. Mas também não vou ficar mais... Parece que ele vai ser melhor que o outro aqui. Exatamente. Eu não quero ser melhor que ninguém, não, irmão. Não tô falando de você no mundo em geral. Todo mundo, eu falei. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo sabe disso aqui. Não sabe o que falou, não. Vários pessoas... Não, 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 não. Exatamente. Por quê? Tipo assim, o bagulho tava com uma da hora. Do nada, como é estranho. Tá todo mundo... Não, não. Não, não. Eu não vejo ninguém queira ser melhor que ninguém, não, viado. Eu vejo que todo mundo tá no mesmo papo, tá ligado? Quem nunca, nunca, nunca. Papo retro, cara. Tem o melhor mesmo, parça. Quem quer ser melhor que ninguém queira ser melhor que ninguém. Quem quer ser melhor que ninguém queira ser melhor que ninguém. Quem? Quem? O quê? Você cheia? Pode abrir a visão. Não, não, não. Desculpa. Vou de maconha. Não, é assim. Eu tive que mandar, viado. Eu tive que mandar. Desculpa, por favor. 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 Vai, fala aí. Quem não falou? Nem eu lembro mais. Não, fala, cara. Eu falei que todo mundo quer mostrar ser vista barone, tá ligado? Mas na realidade, ninguém faz porra nenhuma. E você faz o que aqui também? Eu faço a minha parte. 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 Não, porque cobrar dos outros é da hora, mas não mostra trabalho também? Eu não mostro? Eu não mostro o trabalho? Não, tô falando um dinho geral, geral, geral. Tá falando um dinho. Não adianta você querer julgar o outro, sendo que você também não tá fazendo a mesma coisa. Menina, aqui é um assunto levando a puta. Nada. Se eu puxei isso, porque várias pessoas tão falando isso. Todo mundo lá, e quem tiver achando chega, troca ideia, mano. Esse bagulho de disse, me disse, aí é zoado. Entendeu? Aí fica a causa, né? Por isso que fica esse clima estranho. Porque aí você fala isso pra outra pessoa, aí a pessoa começa a ter visão errada de outra pessoa. Aí começa todo mundo... Então vamos ser transparentes, já que você disse que várias pessoas estão falando, se você é homem, cita o nome de todas que falou. Várias pessoas estão no quarto e fala. Que é que todo mundo quer ser melhor que o outro. Em questão de tipo, mostrar serviço pra barulho. Não em questão de babu de Instagram. De querer mostrar serviço pra barulho. De tudo em que cada um vai perguntar pra pessoa o porquê que ela pensa isso. Todo mundo fala. Não, mas... Todo mundo fala. É a verdade. É a verdade. Você acha que eu quero ser melhor? Já me viu falando. Mando pra pué, já me viu falando. Cara, já fala. Você fala. Já fala. Você no mesmo quarto que tu. Mando pra pué, já me viu falando. Tem camiseta. Tem camiseta. Tem camiseta falando. Pobo aqui é fingido. Eu não falei nada. Ele falou então. Você tá falando que ele é fingido. Eles lembram. Eles lembram tá fazendo o bagulho ficar estranho. Porque agora só ele assumiu o B.O. Agora todo mundo tá falando com ele aí. Tá bizarro. Eu dou papo reto, mano. Se foi eu vou falar, tá ligado? Ah, você fez o do cachorro? Eu dou medo, ele me mordeu. Diretamente. Barone Love Fuck. Pofo. Olha quem chegou. Tomando de assalto o filme. Nós.